Mostra, Juliette! Ai, Sarah. Ai, eu sei. Minha gente parece que eu vou rir, desculpa. Sarah, eu chamei ela de chatinha. Eu falei que ela fazia de sangue. Eu vou rir, João. Eu vou rir, João. Eu vou rir. Ah, desculpa. Desculpa se eu não se debochar. Eu sou cretina, mas esse cretino é com carros. E a língua é igual um chicote, já. É o poder. Aceita porque dói menos. Olha que deboche. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Ai, eu sei. Vai cagar. Só vai comer quando eu sair da mesa, ponto. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Eu posso ser uma planta, mas eu vou ser a planta. É aquele negócio, tipo, ai, não sei o que, não sou obrigada a nada. Ninguém é obrigada a nada. Eu juro que eu sou uma jogadora até dormindo. Primeiramente... Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Ela, pra mim, é uma das maiores influenciadoras de jornadas artísticas e de não silenciamento. Primeiro, a deslegitimação dela em relação à chipada entre você e Bill. Pra mim, isso é muito grave e que agregue valor na sua jornada. Que bom. Jornadas superficiais. Eu nomino, sim, como medíocre. Mas... Abre o olho. Só arrepensa. Só quero mesmo pedir desculpa. Só arrepensa e tomar cuidado com... Com o pré-julgamento. Só isso. Não, por isso que eu te falo. Abre os olhos. Só quero que você abra os olhos em relação a julgamento. E abra os olhos em relação a julga. Cobra, pensa em rentar. Tentou fazer o jogo sujo. Deus é maravilhoso. Cobra, pensa em rentar. Tentou fazer o jogo sujo. E todo mundo tá vendo. Usou o jogo sujo da cobra. É cobra, é cobra. Usando o jogo sujo. Cobra, é cobra. Não! Tô passando chocada. Passando chocada. Meu Deus. Se eu fosse brigar com ele, aí a cachorra... Ah, o quê? Aí eu ia brigar de homem pra homem. Não sei de bicha, não. Como é tu brigando de homem pra homem? Eu apoio minha voz... Eu chego assim. Bora, agora é de homem pra homem, irmão. Eu penso que tem algum palhaço aqui. Eu chego logo assim. Ó, Gil, como é que tu vai controlar a palminha na hora da raiva? Não, porque aí é outro, entendeu? Aí vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Então... Então não. Então quem... Não tô entendendo isso que tá acontecendo. Porque eu não sou um idiota, entendeu? Eu quero entender isso aqui. Porque eu sou um homem, meu irmão, entendeu? Não vou mudar meu pensamento. Não vim do lixo. Vai perder pra basculho, meu amor. É o quê? Entendeu? Vai perder o pouquinho mal. O que é basculho? Não importa. E aí, poucas palavras. Poucas, poucas... Poucos papos, poucas conversas. Vou voltar a dormir. Vou tomar um café. Ou eu durmo? Planta faz isso, véi. Planta faz isso. Nossa. Planta faz isso aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E uma banana faz isso? Só falar um negócio, planta faz isso? É. É. Samambaia faz isso? Não. Não sabe, eu vou só. Eu tô aqui pra quebrar tudo. Eu quero fazer fumaça. Eu sou uma samambaia do car... p****ci, eu sou uma samambaia do car... Porque eu vou sarra em geral. Porque eu sou a samambaia sarradora. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aulas. 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 Aulas cria. Quando imaginei falar isso para a Carla. Carla, aulas cria. Mas eu me senti, tipo, estranho por falar isso, entendeu? Que não pegaria ninguém Que não pegaria ninguém Aí ele falou Vai ter que falar, sim, alguém que tu pegaria Pô, tu não pegaria ninguém? Então eu falei, cara, eu não pegaria ninguém Mas e se eu quisesse pegar o cupido? De todas as caras que ele já fez Eu fiz um com ele, tipo, besteira E se eu quisesse pegar o cupido? Ele pegou uma viagem que ele mobiliza na casa Que eu brinquei com os sentimentos dele Que caralho Me choco